Oi gente, tudo bem? Eu estou regravando a introdução desse vídeo, porque a introdução que eu fiz ontem ficou com um áudio muito ruim. Só a introdução, o resto do vídeo tá tudo ok. Mas esse vídeo é um vídeo de testes caseiros. A gente fez 15 testes caseiros para saber o sexo do bebê. O Steve, que é meu marido, participou comigo no vídeo. E a gente fez, é mais por diversão mesmo, nenhum teste é cientificamente comprovado. Mas a gente pegou os testes mais famosos que tinha na internet e fizemos. E vamos ver o que vai dar isso. A gente já fez o ultrassom ontem, de 14 semanas. Mas a gente não olhou qual é o sexo do bebê, que a gente só vai descobrir no domingo. A gente vai fazer o chá revelação. E aí eu pedi pro técnico de ultrassom pra ele escrever num papelzinho, colocar no envelope, lacrar. E eu entreguei o envelope pra minha amiga. Então só ela sabe o sexo do bebê. Estamos super ansiosos pra saber. O Steve acha que é menina e eu acho que é menino. Mas vamos ver o que vai dar nos resultados dos testes. Eu vou começar com os testes que tem algo a ver com o xixi, porque ele está morrendo de nojo de xixi. Então eu já vou fazer pra tirar daqui. É, por favor. Melhor você se preparar pro parto, porque é muito pior que xixi. Sei. Bem pior. Bem pior. Principalmente porque é um parto normal. Bom, vamos lá. Eu tenho que misturar a urina com a água do repolho. E se ficar rosa ou avermelhado, é menino. Não. Se ficar roxo, puxado pro azul, é menina. Eu acho que é menino. Menina. E ele acha que é menina. Então vamos ver quem vai levar essa. Então aqui tá o xixi. Aqui tá a água do repolho. E eu vou misturar os dois. Bom. Então. Vamos ver. Roxo. Isso é roxo? Isso é meio... Vermelho. Roxo. É roxo. É roxo. Menina. É bem roxo. Olha isso. É muito roxo. Menino era o que mesmo? Azul. Rosa vermelhado. Rosa ou vermelho. Gente, eu não sei. Vou ter que colocar um branco aqui embaixo. O que você acha? Tá ficando meio rosa. Não. Sim. Roxo. Eu acho que tá ficando rosa. Eu acho que isso é um rosa. Eu não acho que isso é um roxo. Tá escrito aqui. É rosa ao vermelho. Tom vermelho claro. Você não acha que é rosa? Talvez. Porque, ó. Se a cor é roxa num tom escuro. Roxo puxando para azulado. Como da tinta da caneta. Azul. É uma menina. Então eu acho que é menino. Menino. É isso aqui. Eu acho que tá... Esse teste. Mais pro rosa. É. Tá rosa. Totalmente rosa. Tá bom. Menino. Esse daí é o menino. Agora eu vou fazer o duplicar o carbonato de sódio. Se eu colocar e não acontecer nada, é meninar. Se começar a borbulhar, é menino. Tem gente que fala pra misturar, tem gente que fala pra não misturar. Só pra jogar. Então... Vamos ver. Aconteceu nada? Nada. Aconteceu nada? Menina. Ó, fez umas bolinhas assim. É, mas só foi ar escapar. Parece aquela... Nada? Não sei se isso é nada, hein. Não sei. Isso aqui é nada? Deu uma espuminha aqui em cima, ó. Tipo uma espuminha de cerveja. Mas eu acho que pra ser menino tinha que ficar, tipo, todo borbulhando assim. Será? Eu acho. Tá bom. Não sei. Vamos pra menina. Tá, a gente pegou umas fotos na internet pra ter uma comparação e saber se isso é considerado menino ou menina. A gente chegou à conclusão que é menina, né? Menina? Um pra menina. Porque só fez uma camadinha assim, tipo, muito fina. Sabe? Em cima. Num... Num borbulhô, assim. Só fez um... Enfim. Aquela camadinha da cerveja, sabe? Próximo é a idade dos pais. Tanto quanto as outras, a brincadeira é... Da idade é bem simples. Soma-se a idade da mãe com a idade do pai e subtrai um. Você tem 32. Certo? Tenho. Não tem? Acho que sim. Quantos anos você tem? 32. Eu tenho 27. Quanto é 32 mais 27? 60. Não. 59. 59. Tá certo isso? Tava pensando 33. 59. Subtrai um. Se o resultado... 58, então. Subtrai um. 59 menos um, 58. Ok. Se o resultado for par, é menino. Então, 58 é par. Eu tenho 33. Esqueci. 2 a 1 para os meninos. Tabela chinesa para descobrir o sexo do bebê. Tabela chinesa é mais um método para tentar descobrir o sexo do bebê. Assim como os outros testes, não há comprovações científicas de que funciona, mas vale a diversão. Oh, lembro disso. A tabela, portanto, funciona da seguinte maneira. Primeiramente, a mulher deve descobrir qual é a sua idade lunar. Eu não faço a menor ideia de qual é a minha idade lunar. Idade de quê? Idade lunar. Lunar. Que é a idade quando engravidou mais um. Ah, então eu engravidei com 27 mais um, 28. Ainda assim, há uma única exceção que é para quem nasceu em janeiro ou fevereiro, devido ao mês de nascimento. Tá, não é meu caso. Além disso, o próximo passa a saber em qual mês a mulher engravidou e verificar na tabela abaixo os quadros azuis representam os meninos e rosa representa a menina. Então, vamos olhar aqui na tabela. Eu tenho aqui no meu número, o meu é 20... qual que eu falei? 28. É mais um, né? 28. Então, 28 está aqui. Menina. Menina? Menina, é rosa. Ah, não! 28. Menino. 3 a 1 para o menino. Agora tem uns outros aqui que são crenças populares. Vamos lá. Formato da barriga. Se for menino, a barriga é mais pontuda, parecida com um melão. Se for menina, a barriga é bem redonda, parecida com uma melancia. Você acha que minha barriga é um melão ou uma melancia? Melancia. É uma melancia? Eu acho. Deixa eu ver. Vamos ver. Se a minha barriga é um melão ou uma melancia. É bem redonda, né? Bem redonda. Tipo, não dá pra ver direito com essa roupa, mas... Não é pontuda. Minha barriga não é pontuda. Pontuda. É, pontuda é quando ela é mais pontuda aqui embaixo. A minha, ela é toda redondinha, assim. Tipo, ela não é maior aqui embaixo. É, isso significa o quê? Menina. Yay! Então, três a dois. Mais vontade de comer doce ou mais vontade de comer salgado? Eu tenho vontade de comer, independente do que seja. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas eu acho que se eu tiver com vontade de alguma coisa... Você tem muita vontade pra pizza. Eu tenho muita vontade pra pizza, mas eu também tenho muita vontade de brigadeiro. Ah, é verdade. Eu acho que eu tenho mais vontade de doce do que de salgado. Isso significa... Menina. He he! Claro, doce, menina. Então tá empatado. Três a três. He he! Poucos enjôos matinais ou enjôos matinais frequentes? No começo eu passava muito mal de manhã, né? Muito mal. Tinha dia que eu achava que eu ia morrer de tanto que eu passava mal. Teve um dia que eu sentei e chorei, lembra? Que óbvio. Teve outro dia também que eu chorei, mas você não tava aqui, você tava trabalhando. Era de tarde. Tristeza. Mas eu não tenho mais enjôos. Eu só tive enjôos até a sétima semana, a oitava semana. No máximo. Então eu não tive muitos enjôos. Isso significa... E isso significa menino. Ah, tá bom. Quadra três. Quatro. Se a linha alba, uma linha escura, surge na barriga e chega até o estômago. Ou se a linha alba, uma linha escura que surge na barriga e chegar até o umbigo. O quê? É uma linha que tem aqui na barriga. Acho que eu não consegui mostrar. Tá vendo essa linhazinha aqui, mais escurinha? Uhum. Ela chega até em cima ou ela chega até o umbigo? Ah. Ela continua? Continua, eu acho. Eu acho que ela não continua, eu acho que ela chega só até aqui. Eu só enxergo até aqui. Pira pra cá. Tô até aqui, né? Até o umbigo. É... Menina. Yes! Quatro a quatro. Pele mais bonita ou pele mais oleosa com tendências à espinha? Eu sempre tive espinha. Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. Eu sei o que significa. Você já sabe? O que significa? Você já falou. Antes. Mas eu falei errado, na verdade. É sério? Com certeza. Com certeza. Você tem mais espinha. Mais espinha? Você acha que eu tenho mais? Eu assim, o meu cabelo tá muito menos oleoso. Mas a minha pele... Eu acho que eu tô com mais espinha do que antes. Concordo. Então é... Menina. Cinco a quatro. Cinco a quatro. Rosto parecer mais gordinho ou rosto parecer mais magro? O que você acha? Meu rosto tá mais fino ou meu rosto tá mais gordinho? Um pouco mais gordinho. Mais gordinho? É. Eu não vi a diferença, na verdade. Tem dia que eu acho que meu rosto tá mais inchado. É muito pouco. Tem dia que eu acho que meu rosto tá mais fino. Eu não sei. Também não sai. É difícil. Eu acho... Eu não sei. Eu acho que no começo da gravidez, o meu rosto deu uma inchadinha. Mas agora eu tô achando ele mais fino. Tô achando... Ainda mais aqui olhando pro vídeo. Tá vendo o que tá dando? Eu não passei maquiagem, não passei nada. Então eu tô achando meu rosto mais fino do que antes. E isso significa... Rosto mais fino... Menino. Sério? Sério. Ah, você trocou, hein, menino. Comer o pão inteiro ou evitar as pontas do pão? Você sabe essa resposta? Segundo. Eu evito as casquinhas do pão. Principalmente pão de forma. Menina. Yeah! Seis a cinco. Seis a cinco. Sonhar que terá uma menina ou sonhar que terá um menino? Você disse que sonhou com um menino, né? Sonhei com uma menina, lembra? Menina? Era menina. E ela nasceu com um problema na perninha. Lembra? Era menina. Ah, verdade. Então é menino. É o oposto? É o oposto. Então é o quê? Seis a seis? Seis a seis. Cabelo. Mais macio e brilhoso, mais seco e opaco. Você acha que meu cabelo tá brilhando mais? Ou tá brilhando menos? Acho que é mais. Tá brilhando mais? Uhum. Eu acho. Hoje ele não tá muito brilhando não, porque eu sei que ele é igual meu nariz. Mas... Eu acho que ele tá brilhando mais também. E? Menino. Sete a seis. Sete a seis. Agora só faltam duas. Da colher e do garfo? Então, eu preciso ganhar os dois. Da colher e do garfo e da aliança. O que vai escolher? Hum? Vou escolher essa. O que significa o quê? Colher significa... Colher é menina e garfo é menino. Garfo. Ah, não! Yes! Agora tem que fazer a da agulha. Uhum. Ou da aliança. Eu vou fazer com uma aliança. Então eu vou pegar um fio de cabelo. Tem que ser um fio grande o suficiente. Uhum. Temos um fio de cabelo. Com uma linha passada em uma agulha ou na aliança, também pode ser um fio de cabelo. Eu vou fazer com um fio de cabelo. Uhum. A pessoa... A mamãe coloca a mão sobre a mesa, mas eu vou fazer em cima da barriga, porque também pode ser na barriga. Uhum. E se a agulha ou a aliança rodar, fizer um movimento assim, é menina. Se fizer um movimento pra frente e pra trás, é menino. Uhum. Uhum. Aliança. Eu vou colocar no fio de cabelo. Uhum. E eu vou colocar esse... É que a da aliança tem que ser em cima da barriga, a da agulha é em cima da mão. Eu acabei de ler isso aqui. Ah. Então, vamos lá. Tenho que me concentrar pra não interferir no movimento. Então eu coloco aqui, em cima da barriga. Calma. Que movimento você tá fazendo? Tá rodando. Tá rodando? Uhum. Não, tá indo pra frente e pra trás. Não, agora tá. Porque você... Mas vocês viram. Tava rodando. Tava rodando? Uhum. Tá rodando agora de novo, não tá? Yeah. Então é o que, menina? Menina. Tá oito a sete. Oh, não! Não ganhou. Menino ganhou. Eu estava certa, então... Sim. Não. Sim. Não. Sim. Menino, então. Menino. Menino. Se for menino ou se for menina, por mim, na verdade, tanto faz. Mas se eu pudesse escolher a ordem, porque eu quero ter vários filhos, muitos filhos, tipo doze. Não, mentira. Quatro, cinco, por aí. Ai, ai. Mas se eu pudesse escolher a ordem, eu escolheria primeiro menino e depois menina, porque eu queria que meu irmão fosse mais velho que eu. Uhum. Mas se for menina também, porque eu quero muito ter menina. E também quero muito ter menino. Então, pra mim, tanto faz. Eu só acho que é menino. O que é isso? Isso o quê? O que você tá fazendo? Ah, isso? Aham. É isso. Meu colar de dia das mães. Uhum. E você, o que é que você acha depois desses testes? Pode ser. Pode ser menino. Pode ser menino? Como é que pode ser menino? Você acha que você decide se pode ser ou se não pode ser? Pode ser. Eu já fiz paz com menino. É. E vai ser jogador de basquete. Hum. É. É. Pra isso, você tem que voltar a jogar basquete, né? Verdade. Pra ensinar ele. Mas acho que eu vou gostar. Qualquer. O que acontecer. Mas você continua torcendo pra menina, né? Aham. Sim, claro. Eu quero uma menina. Você vai ter uma menina. Talvez não agora. Não, primeiro. Tá bom. Então pode fazer o final do vídeo. Todo seu. Como que despede do vídeo? Hum. Valeu, gente. Não, não é assim. Você assiste vídeo no YouTube todo dia. Você sabe despedir de um vídeo. Muito obrigado por nos assistir. Foi muito legal. E até a próxima. Não, você tem que pedir pra se inscrever. Pra curtir o vídeo. Deixar um comentário. Aprende a ser youtuber. Eu não sou youtuber. Agora é. Like and subscribe. Aprende inglês. Em português. Eu não sei como dizer isso, amor. Curte o vídeo. Vai, faz você. Oi, fofojinho. Não, não. Ok. Vamos lá. Obrigado.